NÃO DO AVENTIJO NÃO Tadinho SOCORRO O QUE? COMIDA APERITIVO COMIDA APERITIVO DONGO MANA NENÉ PARE COM ISSO DONGO TADCHAKE CHECK CHECK A TORTA DONGO ADUÍDE PAUSE ENTÃO DEXI 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 Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. Eu sou de mim. O que? Chega tudo na rua. É o lindo jogo. Aduide. What the fuck? Porque eu sou de mongo. Que que é? Um leito. Um leito. Que que queo, a gente lá. Que 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 o vim. Uma coisa. only vai fazer.